Vamos começar com o nosso primeiro assunto. Eu quero saber você aí de casa, você já foi no oftalmologista esse ano? Você sabe se você tem miopia, se você tem astigmatismo, você sabe a diferença de um deles, né? Se você vai ter que usar óculos, se não vai precisar. Então vamos conversar com o doutor Sérgio Crivellin, que é oftalmologista e vai contar pra gente. Tudo bom, Sérgio? Como é que você tá, querido? Graças a Deus, tudo bem. Primeiro, parabéns, né? Que hoje é o dia do oftalmologista. Parabéns pra todos os oftalmos da nossa região. Exatamente. Eu gostaria de parabenizar todos os colegas no dia de hoje. Uma profissão, graças a Deus, muito gratificante. Muito mesmo, com certeza. E muito delicada também, né, Sérgio? Porque mexer nos olhos da gente, né? Eu acho uma das coisas principais no nosso rosto, né? A gente tem esse receio, então precisa realmente estar em boas mãos sempre. É, tem uma frase que é muito bonita que fala que os olhos são as janelas da alma, né? Então, só essa frase já fala tudo. Isso mesmo. Agora, muita gente tem as doenças mais comuns dos olhos, que é a miopia, o astigmatismo, a hipermetropia. Eu queria que você falasse, assim, por cima, mais ou menos, a diferença entre elas, doutor. Sim, é. O mais comum as pessoas vão procurar, infelizmente, quando tem uma dificuldade, né? Não só pra uma consulta preventiva. E na maioria das vezes nós acabamos encontrando a miopia, que é a dificuldade pra longe. É aquela pessoa que não... a metida, que não cumprimenta ninguém. Chega pertinho, mas de longe nada. Exatamente. Encontra no shopping, se não te falar oi, você sabe que é miopia. É, ou fala o que é, falando assim. Pelo menos. É. A hipermetropia, que é a dificuldade numa distância mais próxima. O astigmatismo, que ele, dependendo do grau, na verdade, ele por completo atrapalha tanto pra longe quanto pra perto. Quando ele é um pouco mais brando, a gente consegue enxergar, mas tem uma dificuldade. E quando ele é muito alto, a dificuldade é tremenda. Tem uma foto pra gente ilustrar bem isso daqui, ó. Pra você ter uma ideia de como as pessoas que têm uma dessas doenças enxergam, né? Pode colocar no ar, ó. A primeira ali, ó. A gente tá vendo a visão normal. Correto, doutor? É, você repara que o capim ali, né? O mato, a montanha, as árvores lá no fundo, a roupa, tá tudo bem com a nitidez boa. Tanto o primeiro plano quanto os outros. Exato. A miopia, você já vê a montanha bem desfocada. Na hipermetropia, a vegetação, né? E o astigmatismo, como eu falei, acaba atrapalhando tudo. Então, olha lá, a miopia, posso dizer que eu vou enxergar de perto e não vou enxergar de longe. A hipermetropia, o contrário. O de perto fica embaçado e o de longe tem uma visão perfeita. E o astigmatismo fica tudo meio embaçadinho. Exato. E além dessas quatro, depois dos nossos 40 anos, nós desenvolvemos a presbiopia. Que é a dificuldade pra perto, pra leitura. E ela vai se agravando dos 40 até os 60 anos, quando estabiliza. Ai, quando eu chegar lá, então, eu vou começar a sentir. Vai, com certeza. É raro as pessoas que não precisam. Por exemplo, uma pessoa que é míope, ela vai ter essa dificuldade um pouquinho mais pra frente, pelos 43, 45 anos. Olha só, então, mas vai vir, não tem jeito. Vai vir, vai vir, não tem jeito. E quais são os tratamentos, doutor, pra essas daí? São todas essas que a gente viu, tem que se usar óculos? Como é que é? É bom lembrar que esses problemas na criança, até os 10 anos de idade, pode levar a uma complicação permanente, que é a ambliopia, que é o que? É o olho saudável, porém privado de visão. E nessa idade, é difícil a gente, é difícil não, não pode usar lente de contato. Então, a correção é feita através dos óculos. Claro que algumas doenças, como o ceratocone, por exemplo, ela pode aumentar muito esse grau, mesmo nessa idade. Então, aí nós temos já cirurgias, tratamento a laser. E após essa idade, 10 anos, também tem que ser cópia, quer dizer, a partir dos 16 anos que eu começo a indicar lente de contato, tá? Que eu acho que a lente, ela é muito boa, mas tem que tomar muitos cuidados com ela. E eu acho que uma criança, um adolescente ainda não esteja hábito. E a cirurgia refrativa, né? A cirurgia refrativa, que é feita através do laser, que corrige a miopia, a hipermetropia e o astigmatismo. A presbiopia, existem algumas técnicas, porém ainda muito no início. E depois dos 40, 50, 60 anos, nós também temos o início da catarata. E quando é feita a correção dela, é colocada uma lente dentro do olho. Você trouxe esse olhinho aqui pra mostrar isso? É, esse olhinho é um olhinho que tá cansado, isso daqui. Tá precisando de algum reparo. Não, mas dá pra mostrar. Bom, então aqui é a córnea, onde que tá contido os principais problemas refratários, né? Temos o cristalino, que fica nessa região, que é onde é feita a cirurgia de catarata. E o resto do olho é a retina. A cirurgia da catarata, então, vai uma outra lente aqui? Vai uma outra lente aqui, é feita pela frente dos olhos, né? Com uma microincisão. Tem um aparelhinho que chupa a catarata antiga e coloca uma lente dobrada, que ela se desdobra lá dentro dos olhos. Olha só, muito interessante, né? E a refrativa, a gente trabalha nessa parte dos olhos, que é a córnea, né? A parte de fora. Então, tem cirurgias que faz só na parte superior, tem uma que já faz essa parte interna da córnea. Dependendo de cada indicação, a indicação é válida. Muito bem, tem já uma pergunta aqui do nosso telespectador. Na verdade, o telespectador é a Nayara. Ela é de Parapuã. Nayara, obrigada, viu, pela participação. Bom dia, eu tenho miopia e astigmatismo. Uso óculos. Posso usar lente de contato? Quem tem os dois, pode usar? Obrigada, Nayara. Vamos lá. Nayara, boa tarde. Sim, você pode usar lente de contato. É claro que, independente do grau, a principal preocupação que se deve ter antes de usar lente de contato é ver se o seu olho existe alguma doença pré-existente, como um olho seco, uma alergia, alguma alteração que, se você colocar essa lente de contato, vai te trazer uma preocupação e até alguma doença mais grave, como uma úlcera de córnea. Entendi. E outro assunto que eu quero conversar com você no outro bloco, doutor, é a respeito das crianças. Porque, hoje em dia, a visão das crianças está muito curta. É televisão, é celular, é tablet, né? Eu quero saber se isso pode interferir quando elas ficarem maiorzinhas aí numa miopia, né? Porque elas não forçam a visão a longo alcance. Daqui a pouco a gente volta para combinar mais, para falar mais um pouquinho disso. Porque é gostoso, né? Quando a gente fala de coisa de qualidade, que acima de tudo não é só moda, né, doutor? É a qualidade que a gente tem que contar, vou pôr aqui do ladinho, para a gente não usar um óculos ruim. Esses óculos que a gente compra aí na rua, que é muito baratinho, ele pode causar algum mal para o olho? Pode. É até bacana o que ela falou da luz azul, né? Que são estudos que saíram, que o pessoal achava que só o VA, o VB que fazia mal para a retina. E os novos estudos comprovam que esses raios ultravioleta não chegam na retina. Eles sim causam catarata, envelhecimento da córnea. Porém, a luz azul, ela sim, ela causa um dano. Só que a luz azul, ela é importante para o nosso ciclo ciclardiano. Liberação de hormônio, quando a gente acorda, quando vai dormir. Então, esse filtro, ele deixa assim passar a luz que faz bem para nós, que é uma parte da luz azul, mas já protege da luz azul do celular, computador. E a gente fica tão exposto, né? Sim, até a qualidade do sono melhora. Olha aí, que legal. E doutor, a gente acabou outro bloco falando das crianças, né? Exatamente isso, né? Hoje em dia, é muito comum você ver as crianças aí bem pequenininhas já ficarem com o celular na mão, bem pertinho, assim, do rosto, ou o tablet, assistindo filminho, né? YouTube, ou então de frente para a televisão. Antigamente, as crianças brincavam na rua, elas soltavam a pipa, então elas olhavam lá para cima, elas viviam no campo, elas olhavam as montanhas, elas tinham um horizonte pela frente, que hoje não tem mais. Pode causar algo mal para essa geração? Sim, os tempos mudaram, né? Então, a violência nos grandes centros urbanos está presente, a segurança do pai e a tranquilidade, deixar ele num tablet no momento de tranquilidade, para ele fazer um jantar, ou... Enfim, é um instrumento que ajuda muito. Porém, saiu um estudo da Organização Mundial de Saúde, que mensurou a quantidade que as crianças podem usar. Crianças de 1 até 2 anos, não está indicado o uso. Até 2 anos, então? Se fã... Vocês ouviram isso? Exato. A filha da minha amiga tem 2 anos, ela já sabe escolher o filminho dela. E meus sobrinhos também, é difícil se você segurar a tecnologia, né? Você está falando de tablet e celular. Tablet, celular e até televisão. Até a televisão. Até a televisão, porque hoje a televisão, ela tem quase a mesma tecnologia que o celular. E tempo nenhum, doutor? Olha, assim, de 1 a 2 anos, eles falam que o mínimo possível. A partir disso, 1 hora por dia, entendeu? Então, é assim, até eu que sou oftalmologista, que estudava isso, eu também me assustei um pouco. Sim. Mas é o que os estudos mostram. Olha só, porque daí que a gente vê o que faz mal, né? Então, nós temos que segurar isso daí. E só um pouquinho que eu não te respondi sobre o óculos comprado sem certificação. O óculos solar, ele serve para proteger o nosso olho. Só que atrás do uso dele, a nossa pupila acha que está à noite. Então, ela abre para poder enxergar melhor. Se não tem um filtro de proteção, ou seja, vai abrir para o sol entrar com maior quantidade e vai prejudicar ao invés de te proteger. Então, ó, o barato sai caro. Muito. Sai caro. Melhor não usar. Exato. Melhor não usar, ou então guarda uma grana para você comprar um óculos bom, legal, para sua saúde em primeiro lugar. E já tem perguntinhas, mais perguntinhas. A data Mires de Aracatuba. Tem miopia, astigmatismo e o meu grau é bem forte. Gostaria de saber se no meu caso tem cirurgia. Tamires, obrigada pela sua pergunta, viu? Miopia e astigmatismo num grau bem forte. Vamos lá. Primeiro, para realizar cirurgia acima dos 21 anos, com mais ou menos um ano de estabilidade do grau. Eu opero geralmente até 9 graus de miopia, associado no máximo 4 graus, até um pouco menos de astigmatismo. Certo. Quando eles se associam, a gente tem algum cálculo também para fazer, mas geralmente é nesse limite. Hipermetropia até os 5 graus, mais ou menos. Então, tem jeito. Tem correção. Dependendo do caso, claro, né? Tem mais pergunta, produção, para pôr no ar? Aqui, a Jéssica de Catanduva. Ei, um beijo, Catanduva. Boa tarde, Mira. Quem tem olhos claros, tem mais chance de ter miopia? Boa pergunta, Jéssica. Vamos lá. Não, não tem. A miopia, ela pode ser causada pelo tamanho do olho, pelo formato da córnea ou pelo formato do cristalino. O que também, nesse mesmo estudo, mostrou que em 2050, metade da população mundial vai ser miope. Tá brincando. Justamente por aquilo que você falou. Gente. Que o pessoal não tem mais o hábito de ter atividades na rua, atividades no olhar para o horizonte e sempre aqui perto, perto, perto. Ou seja, o olho vai meio que... O olho vai aprendendo a enxergar para perto. Só enxergar para perto. Exatamente. Gente, olha que coisa louca. Então, vai mudar a visão mundial. Exatamente. Caramba. Temos que se cuidar, né? E como se cuidar? Ficar menos tempo no celular ou quando for viajar e tiver um horizonte mais bacana, meio que forçar essa visão a longa distância? Nosso olho tem um desenvolvimento que é na infância. Então, eu acredito, é uma coisa muito recente que não tem como a gente saber, mas eu acredito que se a gente focar um pouco na criança e forçá-la a ter atividades, eu acredito que esse índice vai diminuir muito. Porque nós, depois de uma certa idade, eu uso, você usa o celular, o computador, nós vamos desenvolver a miopia. Então, é mais desse início da vida, na primeira década de vida. Enquanto o olho já está se acostumando a fazer. Muito bem. Doutor, para quem está em casa e tem o seu filhinho, sua filhinha, eu acho que é sempre bom, eu sempre faço essa pergunta, com que idade deve-se ir ao oftalmo? Zero anos. Tá, nasceu, já pode levar. Geralmente, já se tem uma avaliação no próprio hospital. Então, teve alguma alteração, que existem algumas, já procura o oftalmologista. Se não, com um ano, avaliação anual. A gente tem que entender e começar a entender que não se procura um médico somente quando tem algum problema. E sim, fazer uma prevenção anual. Muito bem. Tem mais uma pergunta que chegou. Da Maísa Graçato. Um beijo, Maísa. Tenho miopia e gostaria de saber se minhas filhas podem ter. A minha menor reclama que não está enxergando bem na escola. Olha lá, ela já deu o sinal aí para você. Já deu o sinal. É genético o negócio? Tem, tem uma herança genética, sim. E não que, obrigatoriamente, se a mãe tem, a criança vai ter. Mas, esse é o primeiro sinal. A professora escolar é uma peça fundamental em orientar a mãe nesses cuidados iniciais. Então, tá bom. Doutor, obrigada por ter vindo. Parabéns de novo pelo seu dia. Sucesso para você na nova clínica aí. Muito obrigado. Tá bom?